Agora fechando o carro B10, neste domingo nós estamos aqui nas esquinas da rua Itajei com Abdão Batista, porque eu estou na Bari Semi Novos. Bari Semi Novos, quer trocar de carro? Então não perde oportunidade, vem para a Bari Semi Novos, porque para esta semana a Bari Semi Novos preparou um pacote de ofertas incrível. A Bari não perde negócio nesta semana, a hora é agora, bom dia Giovanni. Bom dia Fábio, isso mesmo, a Bari não perde negócio, se quer comprar um carro de procedência, um carro de garantia, vem para a Bari, a Bari faz parte do grupo Bari Gui, o maior grupo do sul do Brasil, eu te garanto. Quer comprar um carro certo? Vem para cá. Olha só a primeira super oferta da Bari Semi Novos, eu tenho para você aqui na Bari Semi Novos, este Ford K1.0 modelo SE completão, o ano dele é 2017, este é ideal para Uber. Você já trabalha como Uber ou vai trabalhar como Uber, quer um carro bacana, que tenha custo-benefício para você, traduzindo em economia para o seu bolso? Então aproveita este Ford K de R$ 36,900 aqui na Bari Semi Novos, por apenas R$ 33,900, R$ 33,900 ou se preferir, você vai financiar ele 100%, é zero de entrada e parcelas de R$ 966, R$ 9,66 na parcela. Não perde oportunidade, mais uma super oferta, Hyundai X35, esta é uma GL 2.0 Câmbio Automático, bancos em couro, vai com multimídia. R$ 2017 é o ano, por R$ 86,900, apenas R$ 86,900, o preço dela de mercado é muito, muito diferente, é bem mais, vale a pena, vem amanhã logo cedo para Bari Semi Novos, porque você não vai perder negócio. Mais uma super oferta, Volkswagen Up, este é um Head Up completo 2015, motor 1.0, este de R$ 35,900 por R$ 33,900, R$ 33,900 ou se preferir, você também dá zero de entrada, financiar 100% e paga parcelas de R$ 966, R$ 9,66 na parcela. É para você trocar de carro, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super oferta, Figa de Siena, este é um EL 1.0 completo 2012, neste você vai dar zero de entrada e parcelas de R$ 699, é para quem quer trocar de carro amanhã, logo cedo aqui na Bari Semi Novos, ô Giovanni. Com certeza, Fábio, carro com garantia, preço super bacana, carro de família completo, vem para cá, este Siena está espetacular. Agora, olha só esta outra super oferta, Peugeot 408, este é um Fellini 2.0, cabelo automático 2012, bancos em couro, teto solar, ele é completão, é uma nave por R$ 35,900, apenas R$ 35,900, o preço dele de mercado é bem diferente, é muito mais. Vem para a Bari Semi Novos, porque aqui você paga muito menos e leva um carro de muito mais qualidade, não perde oportunidade, manda mensagem agora para o WhatsApp. Mais uma super oferta, Honda City, este é um modelo EX 1.5, câmbio automático, o ano dele é 2015, único dono, com apenas 44 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, por R$ 55,900, só R$ 55,900. Agora, olha só este voingagem, é um G6 1.6, câmbio automático, este é um 2013, ele é automático, neste você dá zero de entrada e parcelas de R$ 819,00, R$ 819,00 na parcela, R$ 819,00 na parcela, não dá para perder a oportunidade. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Bari Semi Novos, este Ford Focus, é um S1.6, câmbio automático, completão, R$ 2014,00 é o ano, por R$ 46,900, R$ 46,900 e Giovanni, aqui no pátio da Bari Semi Novos, tem muitas outras ofertas, é amanhã logo cedo, para vir para cá e trocar de carro. Com certeza, Fábio, aqui no pátio, hoje a pronta entrega, eu tenho mais de 70 carros, não achou carro na minha loja, não tem problema, eu tenho mais de 1.200 carros no estoque, e para fechar com chave de ouro, se você vir na Bari e falar que viu a propaganda no carro Ben 10, eu vou dar para você transferência, tanque cheio e emplacamento, documentação 2019, tudo pago. Então não perde a oportunidade, amanhã logo cedo, vem para cá, vem para a Bari Semi Novos, programa carro Ben 10, volta aqui na RIC TV Record, no próximo domingo, todos os domingos, das 9h30, às 10h da manhã, nós estamos aqui, com as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas para você.